A página do Facebook, né? Às vezes a pessoa pode deixar aberto no computador, em alguma coisa. É uma conversa bem espontânea, você fica meio à vontade. Tranquilo, tranquilo. O Zé já esteve conosco. Sim. Pronto, eu acho que já está transmitido. Vai começar. Ah, já estamos aparecendo aqui na página. Deixa eu colocar aqui para todos. Para o público em geral. Pronto. Então, uma boa noite para vocês que estão chegando, né? Para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Hoje, meus amigos, nós temos a honra de receber aqui duas pessoas de grande importância na cultura do RN, né? Que fazem um trabalho maravilhoso no sentido de resgatar, no sentido de trazer o que há de melhor em nossa literatura. E são, ao mesmo tempo, também dois grandes humanistas, né? Pessoas que têm uma área de atuação muito vasta, palestrantes, pessoas com dois artísticos, né? Que vamos descobrir hoje à noite aqui também, em nosso bate-papo. Então, boa noite para Carlos Castinho. Boa noite também para Fábio Fidelis. Sejam bem-vindos a esse nosso espaço, né? E vamos procurar fazer desse momento um momento de grande utilidade para nós mesmos, né? E também para as pessoas que nos assistiram. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos. Os amigos que nos acompanham aí da região de Santa Cruz, né? E, principalmente, as pessoas ligadas à Associação dos Poetas de Santa Cruz. É uma satisfação muito grande participar aqui desse bate-papo, né? Sobre literatura, sobre poesia. E, principalmente, sobre o nosso trabalho, que foi agora recentemente publicado e lançado na Academia Norte-Rio-Grandeste de Letras e em Macaíba. Boa noite ao amigo Fábio Fidelis, companheiro que divide a parceria aí desse trabalho, né? É uma alegria muito grande a gente poder falar sobre Alta de Sousa, uma senão a maior poetisa do Rio Grande do Norte desde o século XIX. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Carlos. Espero que está sendo ao nível a todos e saudar aqui quem nos acompanha através do Facebook, através de outras plataformas em que esse vídeo possa ser postado ou colocado. Dizer também que é uma felicidade aqui comparecer para termos mais esse momento de conversa, de tertúlia sobre as questões envolvendo Alta de Sousa. As questões dessas que tanto nos falam, nos mobilizam. Então, estamos aqui. Creio que eu e Carlos, como ele já declarou, muito felizes em comparecer nesse momento. Ah, exatamente. É um motivo de muita felicidade. E nós vamos começar... Nós vamos começar o nosso bate-papo já aqui, deixe-me ver, vendo... Deixa eu ver se começa a aparecer aqui. Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo já trazendo aqui a palavra do editor, né? Vamos ver o que é que nos tem a dizer o grande Osair. O canal do Horto é um trabalho que é importante para o Brasil, para o Rio Grande do Norte e para a Macaíba, a terra da puréria. Esse trabalho é importante por quê? Porque ele traz de volta o Horto, os poemas do Horto, a poesia do Horto, a vida e a vivência que estão expressos no Horto, como Alta de Sousa imaginou, como ela buscou dentro... O Horto é um trabalho que está sendo construído no Horto, a vida e a vivência que está sendo construído no Horto, Travou aí, Carlos? Eu estou me escutando bem, mas travou. A fala de Osair travou. Certo. Eu estou me vendo bem agora, mas a fala de Osair travou. Pronto. Estou aqui reiniciando o sistema. Essas coisas são imprevistas, né? Que aconteçam. Faz parte, meu amigo. Não é comum acontecer aqui, não, mas hoje está acontecendo. Eu também estou vendo vocês se movimentando e o Fábio parece-me que caiu. O Fábio deve ter desligado para poder buscar algumas... Estou só buscando uma... Exatamente, buscando uma função melhor. Vamos ver o que acontece. Tenho paciência. Estou esperando que o sistema aqui reinicie. Talvez tenha a ver com isso daí. Vocês já devem ter passado por essas situações aí, não é? Já, amigo. Isso aí, para a gente, é galho fraco. O que está acontecendo, rapaz? Está pedindo... Deixa eu ver, eu vou tentar entrar novamente. Obrigado. É a próxima. Fábio. É a próxima. É a próxima. É a próxima. É a próxima. E aí E aí Pronto, não adianta a gente se desesperar, né? Porque só vai piorar a situação Temos aqui A ilustre presença De Lei de Câmara Lei de Câmara está aqui nos honrando com sua presença E ela está aqui Nos avisando que voltou Voltou o sinal Bom, então vamos lá Continuar ao que vocês Estavam dizendo O que a gente estava falando Era Fábio Era Osaí Ah, era Osaí Deixa eu puxar novamente aqui Osaí Vamos retomar a fala de Osaí Vamos retomar a fala de Osaí, né? E vocês também vão ter a oportunidade De falar um pouco sobre ele, né? Sobre Osaí Com certeza É um trabalho muito importante que ele faz Vamos ver se dá certo agora Ao resgatar a edição original do Orto É um trabalho que é importante para o Brasil Para o Rio Grande do Sul Carlos Castilho e Fábio Fidelis Ao resgatar a edição original do Orto É um trabalho que é importante para o Brasil Para o Rio Grande do Norte E para Macaíba, a terra da poeta Esse trabalho é importante por quê? Porque ele traz de volta o Orto Os poemas do Orto A poesia do Orto A vida e a vivência que estão expressas no Orto Como Alta de Sousa imaginou Como ela buscou dentro de si Como ela encontrou na vida lá fora Nas pessoas com que ela convivia Nas pessoas que ela via nas ruas de Macaíba Então ela jogou essa forma, essa expressão Nesse Orto, edição original Como ela queria, como ela projetava A gente sabe, os autores vão contar muito melhor Como as edições subsequentes A edição de 1900 Foram deturpando, adulterando Eu diria até, em alguns casos Vilipendiando a edição original Então quando eles trazem essa edição original Resgatada na sua forma mais pura Eles estão prestando um serviço de alta relevância Para a literatura brasileira A literatura brasileira A partir de possibilitar aos estudiosos Aos leitores de alta Por exemplo, tirar uma dúvida Que perpassa durante muitas décadas A alta era uma poeta Parnasiana, simbolista, romântica Bom, a resposta vai estar Nas palavras de Carlos Castinho e de Fábio Fidel Durante essa entrevista com Gilberto Cardoso Mas, sobretudo, está no estudo Que eles fizeram E que está paralelo com a edição original do Horto Eu, como editor Como da Zé Editora Tenho um prazer imenso e uma honra De ter colaborado para trazer Esse trabalho à luz À luz do Brasil À luz do Rio Grande do Norte, particularmente E à luz da nossa querida Eu digo, nossa, da minha parte De todos os macaidenses À nossa querida Macaíba Muito importante Muito bom Muito prazeroso É esse livro Que vocês vão ter a oportunidade de ler E eu, particularmente, sou muito feliz E grato aos autores Porque eu sou o... Eu não vou dizer dono Nem é proprietário Mas eu sou o guardião Do exemplar Número 09 Dessa edição numerada De 300 exemplares Que certamente Marcam as letras do Rio Grande do Norte E tem tanta importância para o Brasil Maravilha Sinta-se à vontade, Carlos Castinho Para comentar alguma coisa aí Sobre o que o... Inicialmente, eu queria saudar A minha querida amiga Leide Câmara Uma pessoa também Profundamente identificada Com as letras do Rio Grande do Norte Com a preservação Da memória cultural Do Rio Grande do Norte Através de sua substanciosa pesquisa Na área da música Leide é uma pessoa Queridíssima Nossa E é um prazer muito grande Uma honra tê-la Aqui participando Dessa tertúlia literária Também falar e agradecer Ao meu amigo Osair Vasconcelos O editor Dessa obra Desafiadora Mas inédita Está certo? Em relação ao contexto Da obra poética De Alta de Souza Porque, como bem disse Osair Ao longo do tempo A partir De 1910 Da segunda edição Quando da segunda edição Do livro O Orto Sobre os auspícios Publicado Sobre os auspícios De Henrique Castriciano Então nós observamos Mudanças Várias modificações Que ocorreram Que ocorreram Tanto nos versos Quanto nas epígrafes Do livro Quanto também Na supressão De estrofes E que, de certa forma Essas modificações Por mais que nós Reconheçamos A intenção Nobre De Henrique Na segunda edição De Construir Uma poesia Dentro De critérios Que tinham Elementos Mais Parnasianistas Ligados A cultura Clássica Ao formalismo Mas Contudo A gente Observa Que há Uma Uma De sintonia Com O restante Da Da obra Poética Das poesias De Alta de Sousa Que não foram Alteradas Porque Alta de Sousa Ela é Uma poetisa Absolutamente Livre Ela passeava Por todas as Escolas literárias Sem pertencer Rigorosamente A nenhuma Delas Na poesia De Alta de Sousa Nós vamos encontrar Fortemente Os elementos Simbolistas O linguajar Litúrgico O misticismo Vamos encontrar Também Componentes Do romantismo E se diga E diga-se De passagem Que não era Da segunda fase Em relação A A essas Características Românticas Do Da poesia Altaniana A gente Observa O lirismo Então Essas Modificações Tiveram Reflexos Sobre Essas Características Que eram Características Mais Independentes Mais soltas Mais livres Porque Alta Não seguia Parâmetros De Rigor Literário Ela Seguia Várias Tendências E Nem por isso A poesia Dela Se tornava Mais pobre Ao contrário Era mais rica Porque era uma poesia Feita com sentimentos E aí Eu deixaria também O meu amigo Fábio Fazer algum acréscimo Completar Não é isso Que nós estamos Dizendo De forma Inicial Eu acho Que Não é nem fazer acréscimo Você falou Muito bem Mas é dizer Que vamos aqui Evocar Inclusive Um grande Escritor José Delencar Parafaseando Melhor citando A sua obra Cinco minutos É o que eu tenho Para falar Nós havíamos Combinado De que eu passaria Apenas a primeira Meia hora Com vocês Tendo em vista Um compromisso Assumido Então já são 7h55 Salve engano São 5 minutos O que eu vou tentar fazer Portanto É alguma palavra Além do É isso aí Do que eu posso dizer Com relação a Carlos Filiano é sempre complicado Temos reuniões de família Aeroportos Idas e vindas Para buscar A situação que eu me encontro Hoje Eu já tinha visto anteriormente Peço desculpas Inclusive aos ouvintes Pela minha ausência Aqueles que vão assistir Esse programa Mas o Carlos aí Com certeza Vai dar um show Na explanação Do que se fizer necessário Ele falou muito bem Nós estamos muito felizes Em fazer essa obra Os aí Falou aqui no vídeo Que foi tentado colocar E a segunda vez rodou Ele destacou A importância De uma obra dessa natureza Nós paralisamos Uma pesquisa Que pretendemos fazer ainda A respeito De uma biografia maior De Alta de Souza Não é E paralisamos Dessa pesquisa Em razão Da importância De trazer a lume Uma obra dessa natureza Não é Uma obra que resgata Como a Os aí colocou Aquele livro Que a Alta de Souza Quis para si Que ela viu Por primeira vez Que ela idealizou Porque as outras edições Elas trouxeram acréscimos Trouxeram modificações Por vezes mutilações Às vezes De nível De extremo desrespeito Eu até comentava Com o Carlos Eu acho que Numa oportunidade como essa É bom pontuar Gilberto Isso É como as pessoas Escutam pouco E escutam mal Às vezes A questão corre A notícia corre E eu recebi Inclusive Notas jornalísticas O pessoal falando Teve uma pessoa Que chegou a dizer Que nesse nosso livro Nós revelávamos Que o grande culpado Pelas alterações Da obra De Alta de Souza Foi Foi Olavo Bilac Imagine A pessoa escutou Leu o mal lido E divulgou algo Dessa natureza Eu fiquei perplexo E várias vezes Eu e Carlos Conversando com pessoas Sobre o teor Desse nosso livro Gilberto parecia Um monólogo Eu vi Às vezes Carlos Que colocava A pessoa Rebatia Com outra colocação Que não tinha a ver Com o que a gente colocou Quando deu três vezes Eu falei Eu desisto Eu não vou ficar vendo Isso Não me deu uma agonia Eu saí Então as pessoas escutam Eles escutam mal Uma das repercussões Interessantes Desse nosso trabalho Foi gente dizendo Rapaz A culpa Da modificação É de Henrique Cartesiano Essas pessoas Leem e leem mal O que nós fizemos Foi expor os fatos O que mudou E leem e leem mal Porque não está só Não está só A questão Deixa eu me distrair um pouco agora De última hora é complicado Uma distração aqui em casa Mas enfim Não é só Nesse caso Uma culpabilidade Para o Henrique De dizer Não ele é absolutamente culpado E o ônibus é todo dele Muita gente está Até fazendo uma leitura Tanto quanto é errado Não Não é Carlos Nós inclusive colocamos Nas notas de rodapé As sequenciais Modificações Sofridas E foram várias Inclusive Há uma última modificação Que o Carlos Daqui para diante Pode falar Que eu acho que ele pode falar Vem o caso dessa modificação Que essa sim É uma modificação Absolutamente destrutiva De áudio Foi um livro publicado Não é Carlos Se não me engano Esse ano Esse ano É o ano passado Não é? Sim Daquela editora Do Rio Grande do Sul Sim Não Foi de 2019 2019 Ele vai comentar Mais adiante Que é completamente Desrespeitoso Nós não sentimos isso Em recasso desse ano Ocorreram algumas modificações Sim ocorreram É uma questão factual Mas nós não podemos Ser maniqueístas Nessa polarização Que o Brasil vive atual De cancelamento De pessoas De algo dessa natureza Nós devemos ter cuidado Até porque nós falamos De uma pessoa No caso de falar De Henrique Casticiano É que nós devemos muito Devemos a introdução Do escotismo Do Rio Grande do Norte Devemos a fundação Da Liga de Ensino Do Rio Grande do Norte Devemos a preservação Da memória De Alta de Souza O ordo Não teria sido publicado Se não fosse a mão De Henrique A mão divulgadora De Henrique Isso tem que ser Ressaltado Nós estamos falando De uma pessoa Que morreu Gilberto Na pobreza Que tinha tudo E morreu na pobreza Se hoje existe A escola estadual Alta de Souza E é preciso Que isso seja dito Em Macaíba É em razão É em razão De Henrique Castriciano Que doou o casarão Dos castricianos Dos Souza Dos castricianos Doou o casarão Para que fosse construída Uma escola Em memória Da irmã Uma criatura Que mais preservou Se hoje existe Um resquício De jazmineiro No Na escola estadual Alta de Souza Se deve Ao esforço De Henrique De sempre ir lá E sempre averiguar Esse homem Morreu Completamente desvinculado Dos bens materiais Nós devemos Quase tudo Relativo à memória Alta de Souza A ele É preciso ter isso Em mente E a nossa obra Ela veio expor Os fatos Fazer uma exposição Factual Depois O Carlos vai falar Um pouco mais Sobre isso Nós pretendemos Quando o trabalho Estiver amadurecido Comentar um pouco O entorno Desse legado Altaniano Aprofundando Um pouco mais Aquilo que alguns Jornais divulgaram De maneira muito acertada Como um exercício De arqueologia Literária Esmiuçar Essas mudanças E contextualizar Historicamente O que é que acontecia Que, digamos, fazia com que determinada questão fosse mudada E mais do que isso Analisar o legado altaniano A memória dessa mulher Por vezes materializada Até em monumentos Monumentos esquecidos Monumentos trazidos à memória O porquê disso? Qual o motivo desse tipo de esquecimento De retorno? Isso tem um motivo E para a gente Que vida nessa questão da memória Isso é muito importante Trazer isso A lume Explicando os fatos Agora volto a dizer Devemos ter passimônia Esse Brasil absolutamente polarizado Que eu não concordo De maneira nenhuma Com relação a isso Nós precisamos quase que Uma espécie de lanterna de diógenes Nós saímos procurando assim Onde está o homem? Onde está o homem? Quase isso É difícil achar pessoas Absolutamente equilibradas É muito difícil E o trabalho que nós queremos fazer E não é, Carlos Nós colocamos isso Toda a importância de Henrique Casteceno Estar no estudo que nós fazemos Introdutório Deixando bem claro Pondo os pingos nos isos Agora o problema é a gente ler Mal lido E que escuta Mal escutado E por isso esse momento É interessante, Gilberto Eu já agradeço muitíssimo Essa possibilidade daqui Nós falarmos mais uma vez Porque são coisas, digamos assim Pós-lançamento Que nós sentimos aqui e ali Como um desequilíbrio Que podemos falar contemporaneamente Quase como na linguagem De Itaú Um desequilíbrio na força Com relação a olhares Que não são tão justos Com quem merece justiça Está certo? Queria dizer que já Me preparo aqui já Para a saída de agora Humberto Infelizmente Gilberto Infelizmente E outra oportunidade Nós podemos dialogar Gostei muito dessa abertura aqui Deixo você em mãos De Carlos Castim Que com certeza poderá Aprofundar Essa perspectiva Que a gente colocou aqui Desse espinho Nos diz que talvez Nós precisemos Fornecer Não por nenhum defeito Do nosso trabalho Mas porque Rio Grande do Norte O negócio é complicado Viu? Gostei muito Gostei muito de sua participação Fábio Fidelis Foi muito Foi substancial Sua participação E você me deu Informações importantíssimas Que a gente vai explorar Agradeço demais Muito nos honra Sua presença Eu que fico honrado E futuramente Teremos outros momentos Por aí Tá bom? Isso E queria desejar Um Feliz Natal a todos E para quem não viu também Um próspero ano novo A todos que nos acompanham Muita paz a todos Fiquem com Deus Valeu Um abraço Vamos continuar aqui Olha Olha Carlos Castinho Nós temos aqui Algumas participações Interessantes Né? Pra você ter uma ideia Você tinha perguntado Quem era o público Pra você conhecer melhor O pessoal Aqui nós temos Por exemplo Indaiar Santos Indaiar Santos É É neta Do 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 Né? Né? Entendeu? Prazer Indaiar Pois é Filha, aliás Filha Filha, né? Pois é Muito prazer Então Então Indaiar Santos Né? Ela Ela tem um Continua Aquele Aquela Aquele artesanato Né? Que aprendeu com a mãe Né? Com a famosa Dada Ela está aqui nos honrando Quem está aqui também Conosco é Michele Michele Rocha Castinha Amigo Querido Gratidão Por ter Participado Desse Projeto Temos Também Prazer Michele Muito Obrigado Temos Aqui O sociólogo Educador E também Escritor Hamilton Marinho Lá da Universidade de Campina Grande UFCG E temos Também O educador João Maria A educadora Cearense A mestre Justiana Soares João Edilson Biólogo Lá da cidade De Japi Lê de Câmara E outras pessoas Que estão aqui Conosco Então muito Nos honram Com sua presença E eu gostaria Muito que você Visse esse momento Carlos Castelo Nós estamos Às vésperas Do dia de Natal Estamos Dia 23 E eu acredito Que não há Não há Um momento Melhor Para se falar Sobre Alta De Souza Sobre a poesia Dela Do que um Momento Como esse Ela que Ela que Priorizava A temática Cristã Então com certeza É um momento Muito oportuno Para a gente Falar sobre ela Michele Paulista Está aqui Por falar em Michele Paulista Ela Tem algo Aqui a dizer Para você Da continuidade Michele Tem muita coisa Dela aqui Dentro desse livro Que ela me corrigiu Muito Então ela Conhece bem Essa obra Foi a revisora Aqui desse trabalho Uma alegria imensa A revê-la Pessoa muito querida Mas É interessante Porque Você fala No Natal E a gente Poderia Abrir logo De início Essa nossa conversa Esse nosso bate-papo Falando sobre um poema De Alta de Sousa Chamada Natal E ela diz Ela diz assim A meia-noite O sino Ao viçareiro Lá da igrejinha Branca Pendurado Como num sonho Místico E fagueiro Vem relembrar O tempo Do passado Ó velho Simco Ó bronze E abençoado Na alegria E na mágoa Companheiro Tu me recordas O sorrir primeiro Do menino Jesus Imaculado E enquanto Eu escuto A tua voz Dolente O meu ser Que geme Dolorosamente Da desventura Ao gélidos Açoites Bebe em teus sonhos Tanta alegria Tanta Sim No que lembras Uma noite santa Noite bendita Mais que as outras noites Não é? Então a gente Essa poesia Ela foi escrita Na Serra da Raiz Não é? No município vizinho Aqui da Paraíba Em 25 de dezembro De 1897 Não é? Então a gente Verifica Nesse soneto Não é? Uma Característica De Alta de Sousa Exatamente De relembrar Costumes populares Não é? Porque ela fala Exatamente Sobre Esse Essa data Tão marcante Não é? Para nós Cristãos Assim como também O poema Ao luar Que o próprio Câmara Cascudo Chega A comentar E é muito interessante Esse poema Ao luar Gilberto Porque Câmara Cascudo Traz um comentário Muito interessante E relembra Exatamente O período Das Fogueirinhas De São João Do período De São João Que ela fala assim Astros celestes Docemente Louros Giram no espaço Em luminoso bando Ouve-se ao longe Um violão Plangente E mais além Um solo Do sardolente Canções serenas Ao luar voando Quanta tristeza Pela noite clara Quanta saudade Pelo azul boiando Cuida-se Cuida-se ouvir Num doloroso choro As preces Tristes De um magoado Coro Das almas penadas Ao luar Rezando O céu parece Uma igrejinha Antiga Que a lua branca Vai alumiando E essas estrelas Muito além dispersas São rosas brancas No infinito Imersas Monjas benditas Ao luar Chorando Os pirilampos Pelas moitas Tristes Voam calados E sutis Brilhando Lembram Descrenças A malhar Sombrias Ilusões Mortas De esquecidos Dias Almas de loucos Ao luar Passando Flocos De nuvens Pela espera Adejam Barcos De neve Pelo azul Formando Semelham Preces Que se vão Da terra Almas Mimosas Que este mundo Encerra De criancinhas Ao luar Sonhando Elas também Parecem Velas brancas Soltas À toa Pelo mar Vogando Leves E tênues A correr Imensas Folhas De lírios Pelo Pelo ar Suspensas Aves Saudosas Ao luar Chorando Ai quem me dera Ser também Criança Ai quem me dera Andar Também Voando Fazer Dos astros Um barquinho Amado E nele Vagar Por todo o céu Dourado As minhas Dores Ao luar Cantando Essa poesia Foi feita Em Angicos Em junho De 1896 E Ela consta Inicialmente Do manuscrito Dailhas E quando Alta de Souza Transcreveu Esse poema Do Dailhas Para o manuscrito Orto Ela fez Pequenas Alterações Em alguns versos Mudando Algumas palavras Mas mantendo A estrutura Rítmica Original E aí é interessante A gente observar Um comentário De Câmara Cascudo Sobre esse poema Que ele diz assim Em Angicos Alta escreve Um de seus poemas Mais divulgados Ao luar Luar de inverno Junho frio Das alegrias De São João Das adivinhações De casamento Das cirandas Ao derredor Das fogueiras Das canjicas Pamonhas E milho assado Alta publica Ao luar No número 48 Da revista Oasis Que pertencia Exatamente Ao A um movimento literário Chamado É É Le Monde Marche Era uma revista Desse movimento Literário Então A gente observa Que Alta de Souza Ela Tinha Uma Assim Uma versatilidade Ela tinha Uma facilidade De construção Poética Muito livre Que não era Apegada A nenhum tipo De escola Literária Certo? Então fica difícil Você chegar E definir Alta Como uma Poetisa romântica Ou como uma poetisa Simbolista Porque ela não era Nem romântica Nem era simbolista Ela era Tão romântica Quanto simbolista Quanto também lírica Então ela passeava Com muita autoridade Por todas essas Escolas literárias Entendeu? E quando a gente Percebe Exatamente Essa riqueza Rítmica Sonora Porque esses versos Essa poesia De alta Se eternizou Por causa Da facilidade Da sonoridade Dos versos De alta Construía Tanto é que Muitas dessas Dessas poesias Elas foram Musicadas E continuam Sendo musicadas Até hoje Gilberto Então a gente Vê Que E é preciso Também Que nós Esse foi um dos Objetivos Do nosso livro Do nosso trabalho Do nosso foco De mostrar Uma alta De Souza Não é Resiliente Uma alta De Souza Que ela É muito jovem Mas jamais Se entregou Ao desespero Da dor Ela é vista Costumeiramente Não é Por várias Pessoas Leitores De alta Como sendo Uma poetisa Melancólica Como uma poetisa Triste E ela não era Triste Ela não era Melancólica Ela sofreu Sofreu Ninguém está dizendo Que ela não sofreu E a maior prova E a maior prova Do sofrimento São seus poemas Mas ao mesmo tempo Em que os poemas São provas Do sofrimento Os poemas Também demonstram Exatamente Essa capacidade De resiliência Dela De não ceder Ao desespero Não ceder Ao A melancolia Profunda A alta Ela tinha Uma atividade Social Muito Intensa Muito Intensa Não só Do ponto de vista Literário Mas também Do convívio Social Dentro De Macaíba Não é E olha Que não é fácil Uma pessoa Uma jovem Não é Que se descobre Portadora De uma doença Terminal Aos 14 anos De idade Ela continuar Trabalhando Normalmente Escrevendo Versos Ela fez Da dor A poesia E do sofrimento O seu testemunho De fé Mas ela leu Não é Ela 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 tinha Essa característica Porque Todo o seu Conhecimento Literário Estava sedimentado Nas leituras Dos grandes filósofos Iluministas Franceses Não é Como Fennelon Chateaubriand Lamartine O próprio Vitor Hugo Não é E aí A gente Percebe Que esses Filósofos Eles eram Identificados Com o Espiritualismo Racional Que era Uma Percepção Religiosa Cristã Tá certo? Mas que Era bem mais Flexível Aberta Não dogmática E que se Contrapunha Exatamente A A Questão Mais Hermética Mais clerical Do catolicismo Não que ela tenha deixado De cumprir Com o seu dever De católica Exemplar Ela Ela Cumpria Religiosamente De forma Correta Mas ela Não se submetia A esse Dogmatismo E eu posso citar Aqui como exemplo Um episódio Em que alta Ela Assina Um manifesto Político Em favor Do escritor Francês Émini Zola Em 1898 Salve em 97 98 É Por ocasião De uma Manifestação Favorável De Emílio Zola A um Oficial Do exército Francês Que havia sido Preso Acusado De alta Traição E depois Esse Esse Oficial Francês Foi Absolvido Foi inocentado Porque Realmente Verificou-se Que ele Não havia Traído Negociando Informações Secretas Para um Governo Estrangeiro Ficou Comprovado Isso Não é Mais alta Ela Assina Esse Manifesto Em favor De Amílio Zola Que havia sido Descomungado Pela igreja Católica Quer dizer Se ela fosse Uma Católica Fervorosa Crente Dogmática Visceral Ela Com certeza Não teria Assinado Esse Movimento Esse Manifesto Que foi Iniciado Exatamente Por um Dos movimentos Literários Daqui De Natal Porque Aqui em Natal Nós tínhamos O Congresso Literário Que tinha o jornal A Tribuna Nós tínhamos O Grêmio Polimático Ao qual Alta de Sousa Pertencia E diga-se De passagem Ela era A única Mulher Que pertencia A essa Agremiação Literária Porque até então Eram Agremiações Fechadas A participação Feminina Mas Abriram-se Sessões Para Alta de Sousa E ela Fez parte Do Congresso Literário Como sócia Honorária E fazia parte Também do Grêmio Polimático Que tinha a revista Do Rio Grande do Norte E o Grêmio Polimático Ele deu Esse Ele teve essa Iniciativa De fazer Esse movimento Em favor De escrever Esse manifesto Em favor De Emílio Zola No que foi Acompanhado Pelos demais Movimentos Literários Como O Le Monde March E o Congresso Literário Como eu disse Aqui a vocês Mas em síntese A nossa intenção Ao Ao Fazer Esse trabalho Não foi Jamais De Trazer Polêmica De criticar Quem quer que seja Nós procuramos Apenas Resgatar O respeito A memória De Alta de Souza E a sua obra Poética Através Da originalidade Dos seus versos E dos seus poemas Porque nós entendemos Que por mais Que uma obra Ela possa Estar Até numa condição De domínio popular Como hoje A obra de Alta de Souza Está Antigamente não Mas hoje está Não é? Ela não dá O direito De se alterar Versos De se modificar Estruturas Poéticas Estéticas Do 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 próprio poema Ou da própria poesia Então a gente Traz isso Nós Como o Fábio disse Nós mostramos Literalmente Aonde Aconteceram Essas Modificações Essas mudanças Foram mudanças Foram mudanças Ocasionadas Muitas vezes Por preciosismos Por falta De atenção E cuidados Editoriais Não é? Porque Essas mudanças Elas não Se limitaram Exclusivamente A segunda edição De 1910 Elas Se estenderam A terceira edição De 1936 Ela foi mais além Para a edição De 1970 Que é a quarta edição Oficial Que foi lançada Pela Fundação José Augusto E aí a gente Vai observando Uma série De falhas Uma série De descuidos Editoriais Como por exemplo Você Datar Um poema Como foi Ao Clarão Da Lua Não é? Um poema Que esse poema Ele é dedicado A A A Eloy de Souza O irmão De Alta de Souza Né? E simplesmente Datam de 1867 Quando sequer Alta de Souza Havia nascido Né? Então a gente Vai observando Por exemplo Um outro detalhe Que aconteceu Na quarta edição A gente observa Uma supressão Da terceira estrofe Do poema Agonia do Coração Que foi o primeiro poema Musicado Por Aaronides De França O primeiro poema Musicado De Alta de Souza Por Aaronides De França Um dos grandes Violonistas Da época E era um poema Que tinha Cinco estrofes E posteriormente Esse poema Passou a partir da quarta edição A ter apenas Quatro estrofes Então essas situações São situações Que vão mostrando Até que ponto Essa obra Ela foi sendo Gradativamente Desvirtuada E isso Teve Contiguidade Em todas as obras Porque todas as obras Seguem a segunda edição E agravam As mudanças As modificações Está certo? A ponto De nós termos agora Em 2019 Uma edição Do Orto Que foi Editada Pela Editora De Linguagem Que é uma editora gaúcha Inclusive Pertencentes também A negros Mas Que se mostra Como a edição Mais descuidada Uma edição Absolutamente Mutilada Que traz a obra De Alta de Sousa Totalmente mutilada Para vocês terem uma ideia O Orto Primeira edição Ele foi publicado Com 114 poemas A partir de 1910 Com a segunda edição Henrique acrescenta 17 Novos poemas Desses 17 Novos poemas Oito Foram extraídos Do Dalyas E Henrique Os define Como inéditos Ele publica A segunda edição Do Orto Uma edição Belíssima Porque traz É a única edição Que traz Ilustrações De um pintor russo Chamado David Osiponovich Widpof Então Esse Ele traz Desenhos Belíssimos Desse pintor Desse desenhista Russo Mas ele acrescenta Essas Essas 17 Essas 17 Poemas E Também Traz Mudanças Substanciais Em vários Poemas De Alta de Sousa Não é? E aí O que acontece A terceira edição É publicada Com 131 poemas A exemplo Da segunda edição E todas as Edições Subsequentes Até a última Mais recente Também segue Esse mesmo padrão Só que essa Edição Da editora Figura de Linguagem Que é um Livro que eu tenho Aqui E a gente nunca pode Deixar de ter Mas apenas Para pesquisar E mostrar Exatamente Às vezes Até para Elogiar Ou referendar A qualidade Do trabalho Ou também Para alertar As pessoas Para que Não caiam Muitas vezes Em uma Armadilha Literária Como por exemplo É o caso Dessa edição Está certo? Que Inclusive Omite Doze poemas Do orto Ela vem Sem doze poemas Do orto Então assim Uma edição Que vem Sem doze poemas Não pode ser Uma edição Que seja Classificada Como a edição Do orto Em si Então são muitas Contradições São muitas Situações Que nós Vimos E decidimos Em respeito A memória Da poetismo Preservar Lançar A edição Do orto A fidedignidade Da primeira Edição De 1900 Que foi a única Não é Concebida Por alta Lida Por ela Abraçada Por ela E que ela Guardou Para si Muito interessante O Carlos Castinho Eu fiquei curioso Em saber Quando foi Que começou Esse seu interesse Pela poesia De Alta de Souza Esse Esse nosso trabalho Ele já vem De alguns De alguns anos Na verdade Desde 2016 Que eu Eu leio Os poemas De Alta de Souza Eu também Sou compositor Eu Não me considero Músico Mas Já musiquei Quatro poemas Do livro O orto E também Tenho publicado Aliás Tenho musicado Muitos poemas Porque Alta de Souza Ela Depois De Depois de Sua morte Não é Ela Passa A ser Uma referência Para Aqueles Aqueles Aquelas Pessoas Que são Adeptas Da Doutrina Espírita Como eu Eu sou Espírita E Eu fiz Um trabalho De estudo Sobre os sonetos De Alta de Souza Verifiquei Muita Sintonia Muita Similaridade Entre As características E soneto De Alta de Souza Da forma Como foi publicada No outro E como publicada Posteriormente Através do Crivo Da psicografia De Francisco Cândido Xavier Agora Eu ressalto Gilberto Que Esse Livro Que nós Estamos Escrevendo Sobre Alta de Souza E que Suspendemos Temporariamente É uma visão Integral Sobre Alta de Souza E nós Suspendemos Para que nós Pudéssemos Nos dedicar A esse trabalho Do outro Porque a gente Viu Que havia Uma Um agravamento Não é Das Mudanças E do Desrespeito A obra Literária De Alta de Souza Foi quando A gente Decidiu Então Suspender Nós vamos Retomar agora Nesse próximo ano E Escrever O outro Como nós Fizemos Mas Nós Ressaltamos A importância Não é Da religião Católica Não é Do catolicismo Para Alta de Souza No período Em que ela Realmente Esteve Aqui Entre nós Encarnada Ou seja Em que ela Viveu aqui Conosco Mas Posteriormente Chico Xavier Psicografa Alguns sonetos De Alta de Souza É a forma Como ela Escolhe Escrever Sonetos E são sonetos Que tem Características Até linguísticas Gramaticais Totalmente Apropriadas E Chico E Chico Não conhecia Esse livro Esse livro Já foi objeto De estudo De pesquisadores De literatos Que reconheceram Na obra Psicografada Características Literárias Dos autores Que Chico Chico Xavier Psicografou Nessa obra Então O meu interesse Surgiu A partir daí E eu fui Começando A me aprofundar Na 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 obra E a gente Foi Começando A verificar Esses Esses detalhes Nessas questões Que a gente Entendeu Que dificultava Que Desvirtuava Porque Inclusive Alta de Estouza Ela escreve Uma única obra Enquanto Em vida Não é Que é o orto Mas que é Uma obra Até hoje Pesquisada Festejada Não é Pela crítica Especializada Tem sido objeto De dissertações Acadêmicas De teses De mestrado E até hoje A gente Percebe O interesse Que Alta de Estouza Desperta Exatamente Pela força Da sua poesia Porque É impressionante A gente vê Como ela Se solidarizava A visão Que ela tinha Acerca da dor E do sofrimento A dor de alta A dor de alta Que é Retratada Na poesia A poesia Dela É uma dor Que não é Só dela Mas é Mas é uma dor Do próximo Isso não é dito Por mim Não foi descoberto Por mim Isso é dito Também Pelo próprio Henrique Castriciano Na nota Que escreveu A segunda edição Ele Ao invés de um prefácio A segunda edição Ele escreve Uma nota E nessa nota Ele diz De forma Compreende Que a dor de alta Refletia A dor alheia E a gente tem Tem aqui Um poema Eu vou até Atender um pedido De Indaiá Isso Olha O João Edilson Ele disse Estou me deleitando Com os poemas E a Indaiá Pediu mais um Não é? Eu queria só Enquanto você procura E dizer o seguinte Carlos Que a gente A gente vê O quanto é importante Um momento como esse No sentido de divulgar Uma poesia Que é conhecida Mas Não é conhecida Como deveria ser Inclusive aqui A Inclusive aqui A educadora Luciana Rodrigues Está nos desejando Um Feliz Natal E diz Precisamos fortalecer A literatura Portuguai Em nossas escolas Sim, Luciana Parabéns ao amigo Por tanta poesia Show Então você fica à vontade Para entremear Suas falas Com versos Da poeta Tem Olha Tem Esse poema É um dos poemas Que eu mais gosto E que reflete Uma visão de alta De Sousa Absolutamente Resiliente Porque a palavra Resiliência Ela É utilizada Na língua inglesa Desde 1620 Não é? E potencialmente Ela tinha sua origem Na física Com o passar do tempo Ela foi sendo aplicada Tanto dentro do seu aspecto sociológico Como também do seu aspecto psicológico Não é? E o que é que significa resiliência? É a capacidade de uma determinada substância Depois de sofrer um abalo Depois de sofrer um choque A ponto de romper as suas estruturas Não é? Ele Essa substância voltar ao seu estado original Então, no caso Da psicologia Uma pessoa que sofre um grande abalo emocional Ela Quando Consegue superar esse abalo emocional Entendeu? Ela Se mostra Absolutamente resiliente Ou seja Ela consegue superar Voltando ao seu estado anterior Mais amadurecido Mais fortalecido Porque ela consegue Realmente Vencer Uma etapa da sua vida Dificílima E hoje a gente vê Com muita preocupação Que jovens Que pessoas que Se deparam Com situações Depressivas Elas Tendem muitas vezes Até A pensar Em suicídio Porque Realmente Não conseguem Encontrar forças Para superar Essas dificuldades Mas os poemas de alta São Na verdade Verdadeiros mananciais De esperança De otimismo Está certo? E de testemunho De como uma pessoa É capaz de enfrentar A dor A certeza da morte E ainda assim Não Desesperar Não se entregar Ao desespero Não se entregar Completamente Ao desvario Da desesperança E aí Alta de Souza Aos 20 anos Ela escreve Um poema Que eu considero Um dos poemas Mais belos Do livro Orto Chamado Consolo Supremo Que mostra Exatamente A percepção Dela De ver Coisas positivas No negativo Coisas belas Nas coisas tristes Extrair Beleza Das coisas tristes E ela diz assim Os tristes Dizem que a vida É feita De dissabores E a alma Vergabatida Ao peso Das grandes Dores Não acredito Que seja Assim como Dizem não Ai daqueles Que desejam Ai daquele Que deseja Viver Sem uma Ilusão Se há noites Frias Escuras Também há noites Formosas Há risos Nas amarguras E entre espinhos Nascem rosas E rosas Também Cobriram O lenho Santo Da cruz Quando os espinhos Singiram A cabeça De Jesus Rosas Do sangue Adorado Fonte De graça E de fé Brotando Do rosto Amado Do filho De Nazaré Ó alma Triste E chorosa Como a Dália No inverno Despe De mágoa Trevosa O negro Silício Eterno E enquanto Vires Estrelas Do céu O imenso Sacrário Na terra Flores Singelas E uma cruz Sobre o calvário Enquanto Mansa Pousar Aprece Nos lábios Teus E souberes Murmurar Com as mãos Unidas Meu Deus Não digas Que a luz Viestes Para chorar Como a plantinha Agreste Como a plantinha Agreste Sonhar Um dia E morrer Não diga Pobre querida Mesmo Se a dor Te magoa É sempre Feliz Na vida A alma Que é pura E boa Mesmo Se a dor Te magoa É sempre Feliz Na vida A alma Que é pura E boa Então Esse é Para nós Para mim Particularmente Um dos mais Belos Poemas De Alta de Souza E a gente Entende que Nesses versos Estão evidenciados O sentido Maior Da vida O amor E a maturidade Espiritual Da poetisa Que escreve Exatamente Essas estrofes Belíssimas Então A gente A gente Percebe E aí Eu Me atrevo A A Contrariar O entendimento Do nosso querido Henrique Castriciano Que é merecedor De todo o nosso Respeito Mas Henrique Dizia Que o orto Era a história De uma Grande dor Ele escreve Isso Na segunda Na sua nota Segunda edição Ele diz Isso expressamente O orto É a história De uma grande dor Não Nós entendemos Que não O orto Para nós É a história De um grande amor De um amor Absolutamente Sublimado De um amor Pelas pessoas De um amor Pelas crianças De um amor Pela natureza De um amor Pelos passarinhos Não é Aonde Alta Estivesse Câmara Cascudo Diz Ela estava Sempre rodeada De crianças Ela tinha um amor Às crianças Muito grande Aos passarinhos Não é Palmira Vanderlei Descreve No seu discurso De posse A cadeira Da Academia Norte Rio-Brandense De Letras Um episódio De Alta De Souza Com um passarinho Quando ela recebe Um passarinho Ferido Por uma bala De chumbinho E ela trata Daquele passarinho Com um desvelo Com um amor Muito grande Até o passarinho Se recuperar É uma das partes Mais belas Do discurso De Palmira Vanderlei Que é belíssimo Em toda a sua Intereza Pelo seu lirismo Pelo seu olhar romântico Sobre a cidade Então Alta de Souza Ela é uma poetisa Que a gente Quando vai lendo os poemas A gente sempre Vai descobrindo Coisas novas A gente sempre Vai descobrindo Não é Lições Para a nossa vida Através da poesia E ela tinha tudo Para abreviar A sua existência Mas não abreviou Ela viveu Intensamente Porque ela tinha Um amor pela vida Muito grande Ela tinha Uma vontade De viver Muito grande Tanto é Que um dos poemas Que nós escrevemos A introdução E eu tive o cuidado De escolher Esse poema Para É Concluir A A nossa A nossa Introdução Não é Que se chama Que diz assim Manhã de rosas Lá no etéreo manto O sol derrama Lúcidos Fulgores E eu vou Cantando Pela estrada Enquanto riem Crianças E desabrocham Flores Olha Quem fala Que Alta de Souza Só escrevia Poemas Tristes É porque Não conhece A obra De Alta de Souza Não é E ela Começa Esse poema Chamado Renascimento Renascimento Ela diz assim Manhã de rosas Lá no etéreo manto O sol derrama A luz E dos fulgores E eu vou Cantando Pela estrada Enquanto Riem Crianças E desbrocham Flores Quero viver Há quanto tempo Quanto Não venho Ouvir Na selva Os trovadores Quero Sentir Este Consolo Santo De quem Voltando A vida Esquece As dores Ouves Minha alma Que prazer Nos ninhos Como é suave A voz Dos passarinhos Neste Tranquilo E plácito Deserto E entre os Caras A Deus E dizer Assim Eu canto O Tedeum Com o meu coração Liberto Liberto De dores Liberto De sofrimentos Libertos De tudo Que pudesse Realmente Limitar Uma Manifestação Tão profunda Vinda Do seu Do seu Defaneio Poético Mais espiritualizado Então a gente A gente Percebe Que Alta de Sousa Ela é uma poetisa Como diz Alceu de Amoroso Lima O cristão de Ataíde O grande Imortal Da Academia Brasileira de Letras Na terceira edição Que escreveu Um dos prefácios Mais belos O prefácio Mais belo Foi esse Escrito Por Alceu Amoroso De Lima O cristão de Ataíde Ele disse que A poesia de Alta Nunca envelhece Jamais envelhecerá Sempre É uma poesia atual E a gente Tem essa percepção Esse relato De Alta de Sousa Com Câmara Cascudo Conta por exemplo Um episódio De Alta de Sousa Alta era uma pessoa Muito querida Era uma pessoa Que tinha Uma sociabilidade Intensa Com a juventude Com As amigas De Macaíba Os amigos De Macaíba Da época Então Ela Quando teve Uma eleição Uma disputa eleitoral Entre o Partido Conservador E o Partido Liberal Não é Em Macaíba Houve um acirramento De ânimos Muito grande E o clima Ficou Devido a intolerância Política Bastante É Acirrado O clima Ficou muito Pesado Entre Os jovens Daquela época Tanto que Eles se separaram E aí A gente pode fazer Uma analogia Com os tempos De hoje Não é Com o momento De hoje Que a gente Está vivendo Não é Onde muitas Vezes Nós Brigamos Por políticos Que não Merecem A gente Muitas vezes Toma partido Por determinados Políticos Mesmo sabendo Que esses Políticos Não são Merecedores De nosso Da nossa Confiança Do nosso Mas enfim Deixando isso Para lá Alta Ela percebe Esse afastamento Dos jovens Naquela época E o que Ela faz Ela vai De casa Em casa Dos amigos E amigas Que ela tinha Em Macaíba E os convida Para uma reunião Na casa dela A um Determinado Dia E eles vão Aceitam Porque Alta Era muito querida Era uma pessoa Que não Sofria Oposição De quem Quer que fosse Mesmo Os opoentes Os opositores De Eloy de Souza De Henrique Mas quando Se encontravam Paravam Eloy Para perguntar E aí Como vai a saúde Da irmã Da irmãzinha Ela tem melhorado Porque ela era vista Com respeito Porque ela Tinha Essa característica De se preocupar Com as pessoas E aí Nesse dia Em que os jovens Vão a casa De Alta De Souza Ela resolve Fundar O chamado Clube do Biscoito Que nada mais Era do que Uma Associação De amigos Que faziam Saraus literários Literomusicais Naquela época Chamados Assustados Então Ela começou Na casa Dela mesmo Tinha Uma Amiga Pianista Então Tocava Piano Violinos E Declamavam Poesias E Alta Participava Dançava Alta Declamava Mesmo Com todas As limitações Físicas De saúde De habilitada Mas nunca Se entregou Ao desespero E ela Consegue Agregar Ela consegue Juntar Glutinar Esses amigos Câmara Cascudo Conta um outro episódio Que ela era muito querida De dona Alexandrina Chaves Esposa do então Governador Ferreira Chaves Joaquim Ferreira Chaves E dona Alexandrina Ela tinha uma coleção De passarinhos Imensa Imensa No quintal Da casa dela Ela gostava Tanto de Alta E tinha Um ciúme Dessa coleção Ela tinha muito Bem querer Por esses passarinhos Mas ela Chama a Alta E resolve Presentear O aniversário De Alta Com seis passarinhos E manda a Alta Escolher esses passarinhos E Alta A princípio Não quis Mas ela disse Escolhe os mais bonitos Porque eu quero Dar de presente E Alta foi E escolheu Ela disse Agora pode levar Aí eu disse Eu posso levar São meus São Isso é até Um reforço De descrição Narrativa minha Mas deve ter sido Mais ou menos Assim nesse sentido Câmara Cascudo Conta esse episódio De que Alta Se dirige Às gaiolinhas Dos seis passarinhos Abre a porta Quinhola e liberta Todos eles Pois eu acredito Que ele disse Que Dona Alexandrina Descreve Que ela teve Um choque Um abalo muito grande Mas depois Ela entendeu A grandeza Do gesto De Alta E isso fez Com que Alta Crescesse Ainda mais Dentro Da consideração Dentro Do conceito Que ela tinha A respeito Desse amor Chamado Alta de Souza É muito interessante Me diga uma coisa Esse livro Que O Câmara Cascudo Escreveu Sobre Alta de Souza A luz Do que se sabe Hoje Daria para ser Ampliado E se ter Uma Uma biografia Substancial Num livro Com a biografia De Alta de Souza Essa pergunta É muito Interessante Muito boa Gilberto Porque assim Câmara Cascudo Ele tem Um diferencial Porque ele foi Aquela criança Acalentada Pelos braços De Alta de Souza Alta de Souza Vai fazer Uma visita A mãe De Câmara Cascudo E Câmara Cascudo Está lá Na época Não tinha ainda Nenhum ano De idade Chorando E Alta Embala Câmara Cascudo Nos seus braços E Câmara Cascudo No instante Deixa de chorar Ele conta isso Na abertura O livro Ele é muito É de uma Beleza Indescritível Não há como A gente Chegar perto De Câmara Cascudo Não é Mas Nós acreditamos Que podemos trazer Mais algumas Contribuições Como por exemplo Essas questões Da própria Modificação Das poesias Que eu acredito Que até Câmara Cascudo Ele possa ter Percebido isso Mas ele não Tocou nesse assunto Câmara Cascudo Foi o único Biógrafo De Alta de Souza E a escrita dele Na vida breve De Alta de Souza E eu até Indico aos amigos Que acompanham Aqui essa live Que vindo a Natal Procurem O Instituto Ludovicus O Instituto Ludovicus Ele fica na Casa de Câmara Cascudo Antiga Casa de Câmara Cascudo Além da Junqueira Aires Quase de fronte Ao prédio Da Caixa Econômica Federal E ali vocês vão Encontrar Esse livro Que foi Editado Pela editora Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Vida breve De Alta de Souza É escrito Por Câmara Cascudo E tem alguns Outros Detais Do livro Que são presentes Na oralidade Popular E a gente Percebe Que A oralidade Também é uma Fonte De pesquisa Histórica Considerável Gilberto E a gente Pode Trazer Alguns Pequenos Contributos Mas jamais Se igualar A essa obra A escrita Do mestre Câmara Cascudo Porque Quem lê esse livro Eu já li duas vezes Esse livro Vou para a terceira vez E não me canso De ler Porque Cada vez mais Eu vou aprendendo Eu vou Me deleitando Com a forma Leve Suave Profunda Ao mesmo tempo De Câmara Descrever A personalidade De Alta de Souza E ele disse Que Alta Não foi Uma Não teve Uma personalidade Absolutamente Triste Ele não foi Ela não foi Uma pessoa De um Dogmatismo Religioso Visceral Ele Inclusive Vai um pouco Mais além Do que Outros Intelectuais Da época Do século Passado Como por exemplo Jackson de Figueiredo Andrade Muricy Nestor Victor Não é que escreveram Jackson escreveu Um apúsculo Sobre Alta de Souza Chamada A maior poetisa Mística Do Brasil Câmara Cascudo Diz que Alta Não era mística Porque na verdade O que existia E Câmara Cascudo Foi Assim Para mim Ele Foi mais Mais Preciso Foi mais cirúrgico Porque as pessoas Entendiam Misticismo Como um sinônimo De religiosidade Cascudo Vai mais além Ela diz Ela não foi mística Ela foi religiosa Ela foi católica Ela foi Absolutamente Voltada Para As práticas Da liturgia Católica E Alta A gente sabe Que ela pertenceu A associação Do Sagrado Coração De Jesus Ela ensinava Catecismo As crianças Então São detalhes Que dá Para a gente Explorar Um pouco Mais Essas Relações De Alta De Souza Que São narrativas Fáticas De pessoas Que conviveram Tiveram parentes Que conviveram Com Alta E que através Desses parentes As histórias Foram Não é Se projetando As histórias Foram Passando De geração Em geração Agora mesmo Nós tivemos O lançamento Do livro Horto Não é da primeira Os poemas Originais De Alta De Souza Em Macaíba E nós tivemos A imensa Alegria De contar Com A presença Dos Familiares De Alta De Souza Na verdade Descendentes Diretos De João Câncio Rodrigues De Souza Que era o irmão Caçula De Alta De Souza Que foi o único A deixar descendentes Porque os outros Quatro irmãos Os outros três irmãos Não Um faleceu Logo cedo Vitimado Por aquela Explosão Do querazene Que foi Irineu E Tanto Eloy Quanto Henrique Não deixaram Descendentes Diretos Mas a gente Acredita Que A possibilidade De trazer Algumas Informações Adicionais Dentro Dessa Perspectiva De mostrar Um Retrato De Alta De Souza Mais Integrado Mais Social Entendeu? Mais Voltado Para 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 O aspecto Do convívio Com as Pessoas Olha O Jair Eloy De Souza Estamos Falando Sobre Eloy De Souza Uma vez Por outra Doutor Jair Eloy De Souza Ele Diz Que é Muito Interessante Essa Temática Alta De Souza É Mais Do que Uma Grande Poetisa Eu não sei Permita até Interromper Gilberto Mas Se for Pelo menos O nome É o mesmo Mas eu tive A grande Satisfação De ter um Professor Do meu Tempo De universidade Chamado Jair Eloy De Souza Que foi Meu professor De Prática Forense No campus Aí de Santa Cruz Onde eu Fiz Eu tenho certeza Que foi ele Meu abraço Ao querido Professor Jair Eloy De Souza É uma alegria Muito grande Revê-lo Aqui Pelo menos Ter essa Oportunidade De relembrar Os bons Tempos Saudosos Tempos Quando Nós Cursávamos O curso De Direito Muito tempo Mas eu me lembro Demais Do professor Jair Eloy De Souza Um grande abraço E um prazer Muito grande Para o senhor Inclusive Eu vou até O doutor Jair Eloy De Souza Ele é muito ligado Às coisas Do sertão E há um poema De Alta de Souza Que eu vou querer Que eu se apresente Depois Caso tenha aí É aquele poema Em que ela fala Sobre o sertão Que ela dedicou Para o João Câncer O irmão dela A Caminho do Sertão Isso A Caminho do Sertão Eu gosto muito Daquele poema Esse poema É belíssimo E é um poema Que foi musicado Foi musicado Foi musicado Musicado Por Glorinha de Oliveira Quer dizer Musicado Por Abdon Álvares Trigueiro E tem um detalhe Sobre esse poema Gilberto Que esse poema Ele foi objeto De um concurso Que foi patrocinado Pelo governo do estado Em 1922 Na comemoração Da independência Do Brasil E o governo do estado Resolveu Lançar um concurso Para ver Qual poema Seria Musicado E vitorioso Então Selecionaram Os poemas Esse poema Caminho do Sertão De Alta de Sousa Outro poema De Ferreira Itajubá E outro De Segundo Vanderlei E o poema Vencedor É Foi esse De Alta de Sousa Que é um somedo Foi exatamente O poema Olhos De Segundo Vanderlei E De Natal Ao Pará De Ferreira Itajubá Foram os três poemas Que Participaram Desse concurso E o vencedor Foi Caminhos do Sertão Que diz assim Tão longe a casa Nem sequer alcanço Vê-la através da mata Nos caminhos A sombra desce E sem achar descanso Vamos nós dois Meu pobre irmão Sozinhos É noite já Como o infeliz remanso Dormem as aves Nos pequenos ninhos Vamos mais devagar De manso em manso Para não assustar Os passarinhos Brilham estrelas Todo o céu parece Rezar de joelhos A chorosa prece Que a noite ensina Ao desespero E a dor Ao longe A lua vem dourando A treva Turíbulo imenso Que para Deus Eleva O incenso agreste Da jurema em fogo É muito lindo É um modo Eu fico imaginando Alta de Sousa Viajando com o irmão João Tâncio Para Nova Cruz Para onde ela ia Buscar recursos Curativos Para os seus pulmões E segundo o Eloy de Sousa Alta de Sousa Era uma excelente Amazona E ela andava muito bem A cavalo E eu fico imaginando O que deveria ser Uma viagem dessa Há 100 anos atrás Ali na escuridão Profunda Do céu estrelado Do céu Do sertão Do nosso Rio Grande do Norte É uma coisa assim Que deve ser belíssima Por isso que ela Ela fala Na lua Vem dourando A treva É uma coisa Muito bonita A jurema em flor A jurema em flor O ríbulo imenso Que para Deus eleva O incenso agreste O incenso agreste Ou seja O perfume agreste Da jurema em flor Ela considera O perfume O cheiro da jurema Um incenso É dizer É muito lindo realmente Então Quando eu perguntei Sobre essa possibilidade De se ter Uma biografia Ampliada É porque a gente vê Que há muitos Testemunhos A respeito De alta de surda Tela que você estava contando Aí Há muita coisa A respeito dela Nós já temos Nós já temos Um relato Considerável De casos Que a gente Que a gente Selecionou Para colocar No livro Que a gente está escrevendo Que é exatamente Essa visão mais integral De alta Encarnada De alta viva Presente Entre nós E alta Em espírito Essa visão De alta espiritual Que hoje Ela é considerada Por nós espíritas Como um espírito Elevado E de fato É porque O que o espírito É hoje É reflexo Do que ele foi Quando encarnado Não existe magia Não existe negociação Não existe Favorecimentos Indevidos Né Nós Enquanto espíritos Imortais Somos O que nós Semeamos Né E se nós Semeamos As sementes Do bem Né Conselhar Aquela velha história Do poema Consolo Supremo É feliz Na terra A alma Que é pura E boa Né Então Isso é A mais pura Verdade E a gente Traz esse Enfoque Né Com cautela Mas sempre Mostrando É As visões Tanto do ponto De vista É Literário Quanto também Do ponto De vista Fático De Acontecimentos De casos Que ela Vivenciou Né E que foram Testemunhados Por pessoas Ligadas A ela Por laços De amizade Então a sua obra Vai ter tudo isso Sim Eu gostaria De Que você Escutasse aqui Natal É tempo De que? É tempo De gratidão Né É tempo De Se expressar Bons sentimentos Né Sim E a nossa Querida Michele Paulista Quer dizer algo Para você Vamos deixar Que ela fale É uma tarefa Fácil E difícil Ao mesmo tempo Fácil Porque não faltam Virtudes nele Para a gente falar E difícil Pelo mesmo motivo É É terrível Quando acontece Isso É Vamos fazer o seguinte Se não der certo Passar o vídeo Dela Eu me comprometo De repassá-lo A você Depois Faz questão Porque Porque ela gravou Com tanto carinho Ela tem muita Admiração Agora estou vendo Que o que travou Da outra vez Foi o vídeo Talvez a resolução Não sei Foi exatamente Quando estava passando Outro vídeo Que aconteceu Isso aí Muito bem Travou Vamos ver o que acontece Como é que eu faço aqui Para a gente retornar Ao normal Vou sair da página Vou recarregar Parece que já retornamos Viu? Veja aí Se você está me ouvindo Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo Estou lhe ouvindo bem Nem vou colocar Mais um vídeo Para não acontecer A mesma coisa Mas Mas você não saiu Do ar não Não Sai não? Interessante Não, não De jeito nenhum Foi só o vídeo Que travou Que bom, né? É Da outra vez Que aconteceu A gente tentou Recolocar o vídeo De Ozaí Deu certo Foi? Deu certo Só mais essa vez Não sei se agora Fácil e difícil Ao mesmo tempo Fácil porque Não faltam virtudes nele Para a gente falar E difícil E difícil pelo mesmo motivo Acho que as palavras São insuficientes Para a gente descrever Num curto espaço De tempo O que uma pessoa Como ele Representa O meu primeiro sentimento Com relação a Carlos Castinho Foi um sentimento De gratidão Acrescido a esse sentimento Crescidos Vieram outros Como Admiração Carinho Que se transmutou Num amor fraterno Que eu tenho certeza Que ele sabe Que ele sente E que eu também sinto Carlos Castinho Você é uma das pessoas Mais iluminadas Que eu conheço Eu poderia falar aqui Inúmeras qualidades Positivas suas Um homem inteligente Íntegro Sensível Que realmente Pratica O amor Ao próximo Mas eu posso resumir Tudo com uma coisa Eu amo você Meu amigo Meu irmão Meu querido Carlos Castinho De um amor fraterno Mas de um amor Tão especial Tão sublime Que eu tenho certeza Que você é capaz De senti-lo Toda a minha admiração Todo o meu respeito A este homem Da Que é um Uma pessoa Do meio jurídico Mas É Acima de tudo Um homem Da poesia Das artes Compositor Escritor E muito obrigada Por me fazer Me permitir Fazer parte Da sua vida Um beijo Muito grande No seu coração Rapaz A gente fica até Sem palavras Para Para Agradecer Para Falar sobre Sobre Esse tipo de coisa Porque Não é bom A gente Passar por situações Em que a gente Se vê colocado Numa Posição Como essa Mas eu agradeço Muito A professora Michele A minha querida Amiga Michele É uma batalhadora Também Um ser Maravilhoso Eu acompanhei Michele Desde o início Da sua Entrada Na secretaria Um dia Ela aos pouquinhos Foi mostrando A sua Capacidade A sua Competência Não é A sua O seu preparo O seu conhecimento Linguístico E A gente se sente Absolutamente Gratificado Por essa Por essa Situação Quando a gente Vê alguém Que a gente Recomenda Que a gente Aposta Que a gente Acredita Ser reconhecido Pelos demais Que é exatamente O que aconteceu Com a professora Michele Entrou um pouco Desacreditada E foi aos pouquinhos Conquistando Inúmeros corações Não é Pessoas Com a sua Forma gentil De lidar Com as pessoas Atenciosa De modo que Eu fico muito feliz Por merecer Esse tipo De consideração Da parte dela É uma pessoa Muito querida Mesmo Minha Também Não é E eu só tenho A agradecer Obrigado a você Também Gilberto Por me proporcionar Essa Essa alegria A Michele A Michele Realmente É uma pessoa Maravilhosa A gente percebe Isso claramente Ser de luz E a gente percebe Carlos Castinho E era o que Acontecia Com a alta De Souza Você contando Quem era A alta De Souza A gente vê Que ela era Um ser Realmente Marcante Em tudo Que ela Não apenas Porque as vezes Você Encontra Um escritor Que tem Um eu Lírico Um eu Poético Maravilhoso Genial Mas a pessoa Dele É Há um contraste Entre o ser humano Mas a gente percebe Como você estava dizendo Eu não tenho oportunidade Ainda de ler A biografia De Câmara Cascudo Vamos procurar A gente percebe Que ele também Dava um grande Destaque Para a pessoa Dela O ser humano Que ela era E Tem um detalhe Né Gilberto A Câmara Cascudo Foi biógrafo De três Pessoas Apenas Porque Além de Etnógrafo Historiador Não é Mestre Enfim Ele Foi biógrafo Apenas De três Pessoas Uma foi Alta De Souza Outro Foi Henrique Castriciano Ele escreve Nosso amigo Castriciano E outro É sobre Pedro Velho Que ele escreve A vida de Pedro Velho Também Governador Político Norte-riograndense E Câmara Cascudo Ele tem Um linguajar Ele tem Uma Uma arte De escrever Que realmente É encantadora É uma coisa Que prende Que fascina Que instrui A gente E encanta Pelo seu Privilegiado Pela sua Privilegiada Inteligência Pelo seu Privilegiado Conhecimento Intelectual E pelo que Pelo que você Falou Dá pra perceber Nessa obra dele É o sincero Encantamento Dele A ligação Emocional Que ele tinha Com A admiração Que ele tinha Pela Alta De Souza Sim Sim Ele tinha Uma Uma federação Um respeito Muito grande Tanto é que Ele se faz Porta-voz De um De um pedido A Henrique Castriciano E que isso Gerou Um Uma Um debate Gerou um Tipo um Colóquio Entre ele E Henrique Porque ele se fez Interlocutor Alta escreveu Já bem próximo Da sua partida Ela escreve Um poema Chamado Ao pé do túmulo Não é? E ela dedica Aos meus Que diz assim Eis o descanso eterno O doce Abrigo Das almas Tristes E despedaçadas Eis o repouso Enfim E o sono Amigo Que já vem Cerrar-me As pálpebras Cansadas Amarguras Da terra Eu me desligo Para sempre De vós Almas Amadas Que só Luçais Por mim Eu vos Bendigo Ó almas De minha alma Abençoadas Quando eu Daqui Me for Anjos Da guarda Quando vier a morte Que não tarda Roubar-me a vida Para nunca mais Em pranto Escrevam Sobre Sobre a minha Louça Longe Da mágoa Enfim Repousa Quem sofreu Muito E quem amou Demais Então Alta Ela Praticamente Aqui Ela faz Um pedido De um epitáfio Escrevam Sobre a minha Louça Longe Da mágoa Enfim No céu Repousa Quem sofreu Muito E quem amou Demais E aí Câmara Cascudo Intermediando Um pedido De intelectuais Se dirige A Henrique Castriciano E pede Que Henrique Coloque Uma placa Com esse Com esses Dizeres Longe Da mágoa Enfim No céu Repousa Quem Sofreu Muito E amou Demais Até a construção Poética A gente vê Essa Particularidade Ela sofreu Muito Mas ela amou Demais Demais É um superlativo Que significa Muito mais Do que muito Ou seja É um superlativo Então ela Na verdade Sofreu muito Mas amou Mais do que sofreu Ela amou Demais O Castinho Ela Ela não Não se realizou Assim Amorosamente falando Ela não teve Teve algum namorado Como é que foi Não Esse Esse namoro É por isso que a gente até Fala Nessa questão Da Da Do romantismo Dela Porque Muitas pessoas Dizem Ela era Foi romântica Da segunda geração Não dá pra você Estabelecer Com precisão Com rigor técnico Que ela tenha Pertencido A uma ou outra geração Porque De todas Ela Falava um pouco Nos seus poemas Não é? A primeira geração Que era uma geração Bem mais antiga Ela Ela falava muito Ela se ligava muito A natureza Não é? E aí A gente associa A primeira A primeira geração Romântica Como sendo A geração Mais ou menos Que a gente chama Indianista Porque tinha Questões Muito Com A natureza Os verdes mares Bravios Enfim A gente observa Que Alta Tinha essa preocupação Falava muito Em flores Em rosas Em noites Em mares Em dias claros Então Essa preocupação Com a natureza Ela tinha Ela tinha A preocupação Também Com o aspecto Da tristeza Da melancolia Teve sim Segunda geração Ultraromantista Ultraromântica Por quê? Porque ela Lia Luiz Moura Gonçalves Dias Ela lia Junqueira Freire Ela Lia de tudo Como Cascudo diz Ela leu Álvares de Azevedo Ela leu Castro Alves Da terceira geração E nessa terceira geração A gente observa Exatamente A questão Mais voltada Às finalidades sociais E aí A gente Percebe Uma certa Preocupação Dessa Dessa terceira geração Com relação A Ao fim De um Amor Idealista De um amor Idealizado Mas a terceira Ao invés Ela começa a trabalhar A história De um amor Platônico O amor De Alta Ela foi Esse amor Eu acredito Que tenha sido Um amor Essencialmente Platônico Não chegou a ser Um relacionamento De namoro Propriamente dito Mas Alta Vivenciou Esse amor Platonicamente Mas vivenciou E aí A gente Observa Que Foi Um Promotor Público De nome João Leopoldo Da Silva Loureiro Que Esteve Que passou Um tempo Como promotor De Macaíba E ele morava Numa casa Vizinha A de Alta De Souza Que era a casa De seu irmão Então Alta Era muito Amiga De Da esposa Da cunhada De João Leopoldo E a partir daí Iniciou-se O flerte Iniciou-se Uma Um Edilho Um edilho Que não se chegou A se consumar Porque Os irmãos Não permitiram E aí Dizem que Teria sido Em razão Da sua doença Teria sido Em razão Do fato Também Do 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 promotor Supostamente Sofrer Da mesma Doença Da mesma Doença Que Alta Sofria Mas isso É especulação Inclusive A gente Tem até Eu Tive uma oportunidade De conversar Com o historiador Anderson Tavares Que é Uma pessoa Espetacular Eu quero muito bem A Anderson Ele tem Muito material Sobre Alta De Souza E ele 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 Tem Conseguiu Uma comprovação De que João Leopoldo Ele não morreu De tuberculose Ele morreu De problemas Cardiológicos De ataque cardíaco Então ele tem A certidão De óbito Salve engano Em que João Leopoldo Faleceu Então a gente Não sabe Assim Com detalhes Do porquê Os irmãos Opuseram Resistência Existe até Algumas Especulações Mas tudo isso Não passa De especulações Porque logo depois Ele deixa Macaíba Volta Vai Volta Ao seu estado natal Que era Paraíba Não é E lá Disposa Uma jovem Assim Em curto espaço De tempo Não é Depois já nasce O filho dele E logo depois Que o filho dele Nasce João Leopoldo Falece Então Ninguém sabe Alguns acham Até que Os irmãos Poderiam saber Serem Conhecedores Dessa realidade De que ele poderia Ter um Início De romance Com essa pessoa Já na Paraíba Mas tudo isso É especulação Não dá pra gente Afirmar Isso não se Constitui Uma informação Assim comprovada Não se tem Basamente A não ser A questão da morte Da causa Mortes Dele Mas o porquê O romance Não deu certo Aí é só Especulação Isso E é interessante Nessa Essa luta Que nós temos Agora Nessa pandemia Que seifou Tantas vidas Aí a época Vinha o mal Do século Que seifou A vida Da alta Nós temos Aqui uma Uma pergunta Viu Pra você Interessante A pergunta Era dirigida Aos dois E você vai Responder Veja aí Quem é Bem-se pelo trabalho Antecipo Feliz Natal Pra você Pra sua família A pergunta Que eu tenho Pra eles Para os nossos Amigos Carlos Castinho Fábio Fidelis É se eles Têm algum Outro projeto Já Em construção Nessa mesma Linha De reconstituição De textos Célebres Da nossa literatura É uma alegria Muito grande É O nosso querido Lívio Oliveira Grande acadêmico Poeta Dos mais Nobres E Festejados Da nossa terra Tenho muita alegria De ter sido Contemporâneo De Lívio Na universidade É uma pessoa Admirável Eu quero muito Bem a ele E Por enquanto Lívio A nossa ideia É de Trabalhar Um opusculozinho Trabalhar Um material Especificando Mais Os sunetos Que foram Modificados Porque Nesse trabalho Que nós fizemos Agora No orto Ele É mais Voltado Para a fidedignidade Da primeira edição De 1900 Mas as modificações Que ocorreram Elas vão muito Além Dos poemas Publicados Na primeira edição Nós vamos encontrar poemas Que foram alterados Que se encontram Originalmente No manuscrito D'Alias Que foi o primeiro Manuscrito Que Alta de Souza Escreveu Nós temos Evidências De modificações Que foram feitas No último Poema Que Alta Escreveu Chamado Luz e Sombra Que ela escreve Três dias Antes de morrer E ela Inclusive Lê Esse poema Na casa dela Aqui na Na confluência Da Da rua Da Avenida Rio Branco Com a Doutor Barata Salvingano Eu não sei se o nome Era esse Mas Era Ali perto Do Winston Xuxo Que hoje É a rua É É É Chamada É Rua Alta de Souza Que leva o nome dela E ela lê Esse poema Para Pedro Velho E logo depois Ela lê No dia 5 De De Fevereiro Esse episódio É relatado Por Eloy de Souza Não é Em um artigo Que ele escreve E publica Na revista Da Academia Norte Rio Grande doense De Letras E Ele É É Dois dias após Alta Vem a falecer Pedro Velho Vai fazer uma visita A Eloy de Souza Na casa dele À noite E Alta de Souza Quando ouve a voz De Pedro Velho Porque ela gostava De Pedro Velho Ela se levanta E lê o poema Para ele Esse poema Foi alterado Depois da morte dela Inclusive a gente tem O poema Na sua forma original E o poema Como foi Alterado Foi feita Uma pequena alteração De versos Mas aí a gente tem Essa expectativa De escrever Esse opus Sobre os poemas Que foram modificados Mostrando Exatamente Comparando os poemas Contextualizando Essas modificações Esclarecendo Que muitas vezes Esclarecendo Que a causa Dessas modificações Certamente era Em razão Do processo Educativo À época Porque a educação Era uma educação Excludente Em relação À participação Da mulher Nos meios Literários Sociais E políticos A gente Vê que Praticamente Esses movimentos Literários Eram Circunscritos À presença Masculina E não feminina Havia também Um patriarcalismo Na época Muito grande E o sentimento De Perfeccionismo Que existia Em Henrique Então Quando a gente Percebe Henrique diz Claramente Que a A irmã Não tinha Uma cultura Vasta Câmara Cascudo Contradiz E a gente Também Nós seguimos Muito a linha De Câmara Cascudo Por quê? Porque uma pessoa Que como o próprio Henrique Afirmava Não tinha controle Sobre o que lia Henrique Disse A Câmara Cascudo Alta Ler de tudo É impossível Ter controle Sobre o que ela lê Até Guerra Junqueiro Interessante Que era um poeta Português E era um poeta Que a sua Poesia Era uma poesia Muito audaciosa Para a época Não é? Era muito audaciosa Alta Lia Então Alta Lia De tudo E Câmara Cascudo Conclui A cultura De Alta de Sousa Era muito mais vasta Do que parecia O irmão Henrique E Mas Henrique Tinha essa visão E aí Ele faz Com a melhor Das intenções Porque talvez Naquela época Não se Não se 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 preocupavam A ciência A literatura A época Não se preocupava Com a questão Do pertencimento Literário E aí Era A poesia Era da irmã A irmã faleceu Entendeu? Então ele achava Que poderia melhorar Alguma coisa Foi fazendo Pequenas Modificações Inovações Mas a gente Sabe que isso Sobre o aspecto Histórico Sobre o aspecto Da própria Dominalidade Literária Não é? Não se É permitido Isso E de fato E de fato Se percebe Um melhoramento No texto Ou É preferível A edição Primeira Aquela Que ela Teve Isso Fica no campo Gilberto Com todo o respeito Do subjetivismo Das opiniões Porque assim Se você me perguntar Eu digo Para mim Eu prefiro O original Mas eu respeito Quem não tem A minha opinião Porque você vai Encontrar pessoas Que digam Que as mudanças Que Henrique fez Melhoraram A estética Poética Da obra Eu não vejo Assim Henrique Por exemplo Ele pega um poema Que não está Na primeira edição Do Ouro Está no Esse poema Está nos inéditos Chamado Feliz É um poema Que é composto Por dez estrofes Henrique Suprime três Então Que critério Ele teve Para suprimir Essas três Sabe Critério Rítmico Critério De pura Versificação De contextualização Ninguém sabe Porque tudo isso É por especulação A razão É Com certeza Subjetiva E pertenceu Exclusivamente A Henrique Mas que ele fez As alterações Ele fez Por exemplo Ele pega Num poema Chamado É Um poema Chamado Beija-flor É Ele A frase final É um soneto Esse poema Beija-flor E Ele Na parte final Eu musiquei Esse poema Certo? E na segunda edição A A última estrofe Diz assim Digo a pensar No tempo já passado Talvez Ó coração Amargurado Aquele beija-flor Fosse o teu sonho Ou seja Na realidade A palavra Não era amargurado A palavra Original Era lanceado Alanceado E aí A gente vai Encontrar Uma distinção Entre Amargurado E alanceado Alanceado É ferido Com lança Traspassado Um coração Traspassado Um coração Ferido Um coração Amargurado É um coração Ferido É Mas É mais Dourido Do que Propriamente Ferido É amargurado Eu prefiro Eu prefiro Outro termo Realmente Realmente Bem melhor É uma violência Grande Ao texto Então assim Você vai Vendo Muita coisa Que assim Se eu for falar Aqui A gente fala Até amanhã E eu acho Que o pessoal Já está se cansando Não Tranquilo A gente Carla Alves Estamos chegando Ao final Já Gostaria que você Nos dissesse O seguinte Agora Pelo que eu entendi Foram 300 exemplares Numerados Foram Aí Como é que se faz Para adquirir Essa obra O valor Olha Veja bem O valor Custa 80 reais Só que Esse valor Nós não Ficamos Com um centavo Nós estamos Destinando Todo Toda Arrecadação Para duas Entidades Assistenciais Aqui de Natal Quer dizer Uma daqui de Natal E outra de Macaíba Tá certo? A de Macaíba É a fundação A Celeste Alta de Sousa Inclusive Nós fizemos Agora Hoje Uma entrega De 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 Um Pequeno valor Do que nós Conseguimos Já Arrecadar Nós já Vendemos 120 livros Hoje Faltam Pouco Menos De 40 Tá certo? Então A projeção Que nós Fizemos Foi de vender 150 livros E nós Ficarmos Com Alguns Exemplares Para Doar Para Divulgar Enfim Só que Está indo embora Muito rápido Porque a procura Está sendo Muito grande Entendeu? E a gente Já diminuímos Nós íamos Ficar com Dois lotes Um loto Tem 20 Livros Nós íamos Ficar Eu ia ficar Com 50 Livros Fábio Com 50 O patrocinador Também Com 50 Que foi o Grupo Morada Que teve a percepção Acreditou No nosso trabalho Não é? Mas eu já Eu mesmo Já vi E já Conversei Com o Fábio Fábio Não dá mais Para a gente Ficar com O que a gente Estava pensando Não Vamos ficar Só com 20 Entendeu? E aí Colocamos Para vender Está sendo vendido Nós não estamos Colocando Em Livraria Estamos vendendo Através do meu Pix Que é o meu Telefone Está certo? E aí fica Você pode colocar O meu telefone A gente manda Entregar Onde a pessoa Quiser Porque Para você ter uma ideia Nós já vendemos Estamos vendendo Para Goiás Para Minas Gerais Para o Rio de Janeiro E para São Paulo Então foram Estados Que a gente A gente já enviou As pessoas já receberam Até para Curitiba A gente já enviou Até para Curitiba Já se mostrou Interessado em adquirir Então Está havendo Uma procura Muito grande Então O meu Celular Gilberto Que é o Pix É o telefone 84 99715656 Custa R$ 80,00 Não é? É Certo E diga-se De passagem É o valor De mercado Porque Esse Horto Que está sendo Vendido Da Figura de linguagem Que é todo Um horto De lacerada Um horto Mutilado Ele está sendo Vendido a R$ 130 Para você ter uma ideia Entendeu? E assim Não é uma coisa Que a gente está Vendendo Para usufruir Lucro Está certo? A gente está Fazendo Porque a gente Acredita A gente gosta Do que a gente Está fazendo A gente ama O que a gente faz É interessante Vocês estão Dando continuidade Com a poesia de alta Estão dando continuidade Aquele trabalho Que ela amava fazer Que era ajudar o próximo Exatamente É muito interessante Isso Então Abraço para você também Carla Alves Carla Alves A escritura Você deve conhecer Gente muito boa E quem quiser Aí está o Pix Do Carlos Castinho Para quem quiser Adquirir a obra Olha pelo que eu estou vendo Carlos Castinho Brevemente Vai ter uma segunda Vai ter uma reimpressão Eu acho que sim Eu acho que sim Pelo menos Mais uns 200 exemplares Meu amigo Meu amigo Foi um prazer Muito Mas muito grande mesmo Ter você aqui Realmente O que Michel E outras pessoas Me falavam a seu respeito Se confirmou Sobre A pessoa que você é A sua capacidade A sua simplicidade Eloquente Isso é muito importante E A gente agradece muito Por você nos conceder Essa oportunidade E quem sabe Futuramente Teremos Teremos um outro momento Aí abordando Você A gente se centralizou Em Alta de Sousa Não esgotamos tudo E você também É muito mais do que isso Você é uma pessoa Que fez Que fez uma opção Pelo direito E mais Mas assim Usa o direito E a literatura Na sua vida Uma pessoa Com Com grande importância No estado Do Rio Grande do Norte Na prefeitura De Natal Com trabalho Reconhecido Não é isso? Imaginou se a gente fosse Falar sobre Sobre direito Numa época dessa Tão cheia de problemas Teria muita coisa Para explorar também Então lhe agradeço É melhor A gente precisa De doce Na nossa vida Sim, sim, sim É verdade É verdade É Numa época Em que o direito Tem sido tão Vilipendiado Também se faz necessário Isso Exatamente É verdade É A Engaiar Santa Eu quero agradecer Eu quero agradecer De Alta de Sousa Uma colecionadora Uma pesquisadora De mão cheia Eu tenho um respeito Um carinho enorme Por lei de câmara Michelle Paulista Nem se fala Michelle está aqui também Ser humano maravilhoso Nem se fala Já está dizendo aqui A ela Não Ela está dizendo Que você é um ser humano Não Mas a recíproca é verdadeira Ela que está dizendo Que ela é uma ser humano Ela é um ser humano Também maravilhoso Ô Carlos Castinho Já que o nosso objetivo Aqui com essa live É tornar o Natal Agradável Para quem está nos assistindo Gostaria de fazer Um último pedido Nós temos aqui Indaiar Ligada a Dada E temos um poema Dada Você poderia apresentar Pelo menos Algumas Estrópios Se você estiver com ele aí Eu tenho Esse poema Ele Você me deu Um instantinho Que eu vou sair daqui Mas volto logo Certo Tranquilo Olha aí Indaiar Temos Alta de Souza Tinha um poema Intitulado Dada Que inclusive Que eu fui pegar É um poema bem longo Sim É um poema longo É um poema longo Eu fui pegar aqui Outra coisa Outra coisa Segunda edição Outra coisa Carlos Castinho Esse livro Que vocês fizeram Aí agora É importante Que se diga Que ele tem muito mais Do que o poema Tem uns poemas Como foram concebidos Pela 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 poeta Alta de Souza E também tem Muita nota de rodapé Não é isso? Tem Porque assim São poemas Que são acrescidos De comentários Que nós fazemos Mostrando Onde ocorreram As modificações Em que circunstâncias Também opinamos Algum Damos alguma opinião Literária E trazemos As opiniões Também De Câmara Cascudo Câmara Cascudo Faz Uma análise No livro Vida Breve De Alta de Souza Sobre vários poemas E aí a gente A gente Traz esses comentários Esse poema Dada Na realidade É um poema Que teve o nome Alterado Olha só O nome inicial O nome inicial No manuscrito Esse poema Está no manuscrito D'Alias Com o nome Poemeto Poemeto Então quando Henrique Publica como inédito Na segunda edição Que é essa edição Aqui Em couro Como vocês Podem ver Aqui Ele Muda o nome De Poemeto Para Dada E é um poema Relativamente triste Porque É um poema Em que Alta fala De um Amor extremado De uma mãe Por uma criança E que essa criança Realmente Vem A falecer Não é? E É um poema Com São Deixa eu ver Dez São É um poema Com vinte estrofes É um poema Eu vou Eu vou Eu vou Mandar ele Na íntegra Para Dada Se quiser fazer Algum destaque De algumas estrofes Aí Umas três Ou quatro estrofes Ela Na realidade Ela diz assim Dada tinha um filhinho Muito louro Tão louro Como um raio de luar Aquela criancinha Era o tesouro O imaculado Encanto De seu lar Dada o amava Tanto Que no mundo Sua alma Em coisa alguma Achava brilho Nada alterava Aquele amor Profundo Só vi o berço Onde sonhava O filho Quanto cuidado E que afeição Tão santa A areia Onde brincando Ele corria Se ela pudesse Se ela pudesse Se não fosse tanta Mesmo dentro do seio Aguardaria Esse poema Essa estrofe Inclusive Foi modificada Nessa Nessa segunda edição Desejava que a terra Fosse um ninho Habitado por ela E seus amores Queria mais Que o buliçoso Anjinho Olha, essa palavra Buliçoso No 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 manuscrito D'Alhas A palavra é formoso Olha só Que diferença Meu amigo Entendeu? Então você vê O que é Como você falou Ele era Você viste no céu E só pisasse em flores Ele era perfec Meu perfeccionista E ao mesmo tempo Queria 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 causar Uma impressão Artificial Sobre a irmã Sei lá Melhorar a imagem dela Ninguém sabe É Isso É porque Ele A concepção Que Henrique Tinha Era uma concepção De que A perfeição Literária Estava Estava No domínio E no conhecimento Das tendências E das características De cada escola literária Então se Alta de Sousa Fosse uma Simbolista Entendeu? Ele A definiria como Certamente Uma pessoa De Profundamente culta Porque ela Cultivaria Todas as Todo o rigor Da estética Simbolista Da época Mas Alta Não era assim Alta Fazia Jogava Um linguajar Litúrgico De um poema Olha Tem um poema Aqui Que é um poema Muito forte Muito forte Mesmo E Deixa eu ver Se eu vejo aqui Eu acho que o nome Do poema É Melancolia Eu não queria nem Terminar com esse poema Mas Vamos lá Importante Assim como um grito De De Assim como um basta Como um grito De independência De Alta de Sousa Não é? Que ela Que ela Simplesmente Ela diz o seguinte Sinto no peito O coração Bater Com tanta força Que me causa medo Será a morte Meu Deus Mas é tão cedo Deixai-me ainda viver Olhe a vontade De viver aí Deixai-me ainda viver Tudo sorri Por este campo Em flor Observe a visão Dela Tudo sorri Por este campo Em flor O amor E a luz Vão pelo céu Boiando Só eu vagueio A suspirar Chorando Sem luz E sem amor Lutando sempre Com a dor Cruel Cheia de Tédio E de desespero Às vezes Minha alma Já tragou Até as fezes O cálice De féu E o coração No seio A palpitar Como se acaso Não tivesse Crença Pulsa como Força Indefinida Imensa Dos vagalhões Do mar É um grito De Sabe assim De desabafo De Alta de Souza Que poucas vezes Eu vi Mas esse é o lado humano dela Sim Aquele momento Que ela extravasa Tudo na poesia É como eu digo Ela fez da dor A sua poesia Ela fez do seu sofrimento Seu testemunho de fé Não é? Isso E aí ela Realmente Ela Ela dá um baile Porque Uma pessoa que escreve Um poema desse Ela escreve um renascimento Ela escreve um poema Belíssimo Belíssimo Que aí sim Vale a pena A gente Até falar Porque No manuscrito Orto Esse poema Termina O manuscrito Orto Mas não termina A primeira edição Primeira edição É praticamente 99% A sequência O conteúdo O mesmo conteúdo A mesma sequência Dos poemas Só o último poema É que Ela muda Então esse poema Falando ao coração Era o último E ela Aqui Ela não coloca O poema Falando ao coração Como o último Ela coloca O poema Falando ao coração Como o antepenútil Ele termina com Lágrimas Ela diz assim Desperta o coração É um poema Todo em cestilha Todo em cestilha Desperta o coração Vamos morar Numa casinha branca Ao pé Ao pé do mar Que seja linda Como é linda a lua Que em noites santas Pelo azul flutua Imaculada Como a luz do amor Alva de neve Como um sonho Em flor Quando a noite Viesse No meu seio Estremecer E cheia de receio Temendo a sombra Que amortalha o dia E cobre a terra De melancolia Longe do mundo E da desesperança Ei de embalar-te Como a uma criança Quero que escutes O gemer profundo Do mar que chora Pequenez do mundo E ouças cantar A doce barcarola Da noite Imensa Que se desenrola Dando perfume Ao coração Dos lírios Trazendo sonhos Para os meus martírios E quando o sol nascer Quando formosa Como uma garça Branca e misteriosa Batendo as asas Cor de neve A aurora Vier cantando Pelo mundo Afora Mufla Asas Também E forte Então Tu podes Palpitar Meu coração Acorda para a vida E canta E canta O sol da terra Iluminada e santa E deixa teu sonho De saudades e dores Dormir no seio Viginal Das flores E foge E foge Pelo espaço A toa Pomba exilada Que a seus lares Voa Esquece a louca E pálida amargura Que tantos anos Meu viver Tortura Canta teu hino De ilusão Querida Esquece tudo Que não seja A vida E para o céu O céu das alegrias Mansas Conduz Nas asas As minhas esperanças Não veis A minha alma É como a pena branca Que o vento Amigo da poeira Arranca E vai com ela assim De ramo em ramo Para um ninho gentil De gaturamo Leva-me ao coração Como esta pena De dor em dor Até a paz serena Desperta coração Vamos morar Numa casinha branca Ao pé do mar Quero que escutes A sonhar comigo A queixa eterna Do oceano amigo E ouças O canto triunfal Da aurora Batendo as asas Pelo mar afora E por isso Eu me desprezo Um feliz Um feliz Natal Para você Carlos Castilho Feliz Natal Para você também Feliz Natal Para todos vocês Aqui Estamos assistindo E aqui A mãe da doutora Michelle Estou assistindo Pelo Facebook Sempre assistindo As suas entrevistas Boa noite Feliz Natal A todos vocês Abraço Que coisa bacana E que lindo Que presente de Natal Ganhamos Muito obrigado Por esse presente Viu meu amigo Meu amigo Eu te agradeço A oportunidade Agradeço O convite Agradeço A audiência De Indaiá Meu carinho Meu beijo Meus desejos De êxito Feliz Natal Muita luz Saúde e paz Para todos nós Que estamos precisando Não é E que Esse ano A gente Entre o ano Com poesias No coração Grande abraço Feliz Natal Gilberto Muito obrigado Pelo convite Valeu Valeu Um abraço Para todos Tchau 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 Tchau